O presidente Lula vai ter reuniões bilaterais com líderes mundiais nos próximos dias. Entre eles o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha Olaf Scholz e também com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, António Guterres. O petista desembarcou nesta quinta-feira em Hiroshima, no Japão, onde participa da cúpula do G7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quinta-feira no Japão para participar da cúpula estendida do G7. De acordo com o Palácio do Planalto, uma reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Antony Albanese, está marcada para o primeiro dia de viagem. No sábado, o petista se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, presidente temporário do G7, anfitrião do evento e autor do convite em abril para o que petista participasse. A cúpula reúne sete das oito principais economias do mundo e outros oito países convidados. Brasil, Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coreia do Sul e Vietnã. Durante a estadia em Hiroshima, também estão previstas reuniões com o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha Olaf Scholz e o secretário-geral da ONU, António Guterres. Vinícius Serra já está aqui comigo novamente. Olha, Vinícius, são encontros importantes. Recentemente, o próprio presidente Lula já havia informado dessa vontade de conversar com o presidente francês Emmanuel Macron após a situação na guerra na Ucrânia. Nós também já noticiamos aqui a reação do Brasil após embargos referentes à própria guerra também vindos da Alemanha após uma visita de Olaf Scholz aqui no Brasil. Ou seja, uma agenda cheia e que segue até a próxima semana, Vinícius. Exatamente, Elias. Mais uma vez, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Diverso em Rede. Uma agenda cheia com muitos assuntos a serem discutidos nos próximos dias. O presidente Lula só deve voltar ao Brasil na próxima segunda-feira. Então, existem ainda muitos assuntos a serem tratados durante esses próximos dias. Lembrando que lá no Japão está em 12 horas à frente, então a primeira reunião agendada, a primeira reunião bilateral com o primeiro-ministro da Austrália vai acontecer às 5 horas da tarde no horário local, 5 horas da manhã para a gente aqui no Brasil. Essa é a primeira vez que o Brasil participa do encontro desde 2009. E é a sétima vez que o presidente Lula participa como convidado. O Lula vai estar presente em três sessões temáticas. Vão ser debatidos os desafios contemporâneos, sendo segurança, segurança militar, saúde, gênero e também a democracia. E também vai tratar de outras questões, como por exemplo, problemas ambientais, enfrentamento das questões climáticas e também a transição energética sobre a paz e também a prosperidade e desenvolvimento. A guerra da Rússia também é um dos principais assuntos a serem debatidos no G7. Então o presidente Lula também vai estar lá para falar sobre essas questões. É importante a gente relembrar, como você falou, durante uma das viagens internacionais, também falando com outras autoridades de outros países, o presidente já demonstrou como uma das suas prioridades, tentar criar um grupo de países para falar a respeito dessa guerra e tentar encontrar um caminho de paz para selar o final do confronto entre a Rússia e a Ucrânia. E o objetivo do governo do Brasil é fazer com que, no final da reunião do G7, essas conversas façam com que os países de lá tenham essa mesma visão do Brasil em relação à guerra na Ucrânia e também sobre as questões ambientais. Então é uma reunião muito importante para esse comum acordo entre as principais economias do mundo. E como eu falei anteriormente, ele vai ter essa primeira reunião só ela amanhã, às 5 horas da tarde no horário do Japão, com o primeiro-ministro da Austrália, e aí depois, posteriormente, mais reuniões ao longo dos próximos dias e volta, deve voltar, deve embarcar no domingo e chegar aqui no Brasil na segunda-feira. Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. A gente, claro, vai acompanhando todos os exobramentos dessa viagem. Até mais.